Fala meus cinemaníacos, hoje nós vamos falar sobre as séries da Marvel que são diversas, que foram de diversas gravadoras Já falamos da Netflix, essas da Netflix eu acho que vocês já conheciam, se ainda não conheciam, passaram a conhecer E agora vamos ver outras que não são da Netflix, mas são de algumas emissoras aí, tipo a ABC através da Marvel Television Eu acho que vocês conhecem, agente da SHIELD, agente Carter, então vamos nessa, vocês vão acompanhar tudo agora Já deixa esse like aí, já deixa esse like, se inscreve no canal e vamos nessa Blade é uma série de TV baseada no personagem Blade da Marvel Comics Os eventos da série ocorrem depois da trilogia Blade dos filmes Estreou em junho e foi encerrada em setembro de 2006 Na série, a veterana do exército, Krista Star, está em busca do assassino do seu irmão gêmeo Em meio às investigações, ela descobre uma incrível organização de vampiros em Detroit Liderada pelo implacável Marcus Van Skiver Envolvida nas armações das criaturas da noite Vai contar com a relutante ajuda de Blade O caçador de vampiros, metade humano, metade vampiro Este anti-herói é dotado de incríveis poderes e armamentos que utiliza em sua luta para dar fim A raça de sugadores de sangue Esta série tem uma temporada e 13 episódios The Gifted é uma série de TV baseada em propriedade dos X-Men da Marvel Comics Ela está situada em uma linha do tempo alternativa onde os X-Men desapareceram A série é produzida pela Trenton Century Fox Television E a Marvel Television Na série, dois pais comuns estão fugindo do governo Depois de descobrirem que seus filhos têm habilidades mutantes A família acaba se juntando a uma comunidade subterrânea de mutantes Que precisa lutar para sobreviver Esta série tem duas temporadas e 29 episódios Legion é uma série de TV baseada no personagem Legião da Marvel Comics Ela é uma série de TV produzida pela Fox Production e a Marvel Television David Harler foi diagnosticado com esquizofrenia em uma idade jovem E tem sido um paciente em vários hospitais psiquiátricos desde então Depois, Harler tem um encontro com um companheiro paciente psiquiátrico Ele é confortado com a possibilidade de que pode haver mais para ele do que para a doença mental Esta série tem três temporadas e 27 episódios Ele acredita que ele é morto mentalmente Mas ele pode ser o mutante mais poderoso que nós temos Em Umas, ou simplesmente Inumanos É uma série de TV criada pela ABC Baseada na raça homônima da Marvel Comics A série é produzida pela ABC Studios e pela Marvel Television Com IMAX Corporation como uma parceria de financiamento A série é centrada no Raio Negro e nos outros membros da Família Real Inumana Após ser traída e perseguida em função de um golpe militar em Atlan A Família Real consegue escapar para o Havaí Onde a interação com a humanidade pode não representar apenas sua salvação Como também a salvação da Terra Esta série tem uma temporada e oito episódios Runaways, ou simplesmente Os Fugitivos É uma série de web TV criada pela Hulu Baseada na equipe de super-heróis homônima da Marvel Comics Na série, seis adolescentes de diferentes origens Se unem contra um inimigo comum Os seus pais criminosos Coletivamente conhecidos como O Orgulho Na segunda temporada, os adolescentes fogem de seus pais E agora que estão vivendo sozinhos Começam a procurar meios para impedir o orgulho Antes de suspeitarem da existência de um infiltrado entre eles Que mantém contato com Jonah E o está ajudando a concretizar seu perigoso plano Esta série tem duas temporadas e 23 episódios Têm tantas perguntas Não importa o que nós Cloak and Danger Ou simplesmente O Manto e Adaga É uma série de TV criada pela Freefall Baseada nos personagens homônimos da Marvel Comics Na série em Nova Orleans Os adolescentes Tandy Bowie e Tyrone Johnson Vêm de diferentes origens E adquiriram superpoderes depois de um evento de mudança de vida Que girou em torno de um colapso da plataforma da Rockson Goof Eles logo percebem que seus poderes funcionam melhor quando estão juntos Mas seus sentimentos um pelo outro Tornam o mundo já complicado e ainda mais desafiador Esta série tem duas temporadas e 20 episódios Agente Carter é uma série de TV criada pela Marvel Television E exibida pela ABC A série se passa depois dos eventos de Capitão América O Primeiro Vingador Acompanhando Peg Carter conforme ela lida com o desaparecimento de Steve Rogers E seu novo emprego na RCE Reserva Científica e Estratégica Quando Howard Stark é acusado de traição ao país por vender armas ilegalmente Ele secretamente pede a ajuda de Peg Para provar sua inocência e limpar seu nome Com a ajuda do mordomo de Stark, Edward Javes Peg precisa balancear o trabalho administrativo E as missões secretas para o amigo Ao mesmo tempo em que leva uma vida de solteira Após perder seu amor, Steve Rogers Esta série tem duas temporadas e 18 episódios Agentes da SHIELD é uma série de TV baseada na SHIELD Superintendência humana de intervenção, espionagem, logística e dissuação Uma organização fictícia que atua pela manutenção da paz e espionagem em um mundo de super-heróis criado pela Marvel Comics A série é produzida pela ABC Studios, Marvel Television e pela Mutant Animal Production E é transmitida originalmente pela rede ABC A série gira em torno do personagem Phil Coulson com Clark Gregg Reprisando seu papel da série de filmes E sua equipe de agentes da SHIELD Que precisam lidar com vários casos e inimigos em comum Incluindo outras organizações como a Hydra e os inumanos E vai começar sua sétima temporada para o encerramento da série Espero que tenham gostado Pra você que não sabia qual era essas séries da Marvel Televisão ou de outras gravadoras que faziam as séries da Marvel Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal, já deixa esse like aí pra você Um forte abraço Fiquem com Deus E tchus E tchus 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 Tchau, tchau.